E a próxima pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte. Quanto tempo levou para você? Eu sentei para escrever o livro e ele está pronto. Quanto tempo levou? Boa pergunta, boa pergunta, Paulo. Só que essa pergunta é respondida em duas partes, beleza? Posso responder as duas partes? Então, eu vou mostrar para os senhores. O que acontece? Esse livro, eu escrevi ele em 16 dias. A escrita dele demorei 16 dias. Tá. Essa é a primeira parte da escrita. Aí depois vai para a revisão. A minha revisão demorou mais cinco. Dias? Cinco dias, porque eu comecei a ler, revisionar, para ver se não tinha erro de ortografia. Rápido? Ele é rápido. Para escrever, eu sou rápido. Muito rápido. Aliás, você pode observar que eu sou técnico, né? Eu sou uma pessoa muito técnica. A marqueteira está aqui. O Hackett. Ela fala muito melhor do que eu, mas eu escrevo muito bem. De verdade, eu escrevo muito bem. E nem muito focado. Aí, etapas. Fechou com a editora? Sim. Ok? Aí pegou o material escrito e eles que fizeram a diagramação? Praticamente foi tudo eu. Você fez a diagramação? Sim. Entregou o livro pronto? Praticamente tudo pronto. Praticamente tudo. Praticamente tudo.